Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Hoje nós vamos continuar aqui nos nossos estudos sobre geografia, focando na aula de hoje aqui os recursos naturais e a exploração do espaço brasileiro. Então, como a gente acabou de trabalhar o espaço urbano, nada mais natural que a gente foque hoje no espaço rural, tá bom? Aí no espaço, no campo, que vai ser um espaço aí de muitas riquezas e muitos elementos importantes aqui de estudo. E na aula de hoje a gente vai focar nesse espaço rural brasileiro, principalmente aqui sobre a ótica do nosso país, né? Então, fiquem com a explicação da prova. E aí, turminha, eu começo, né, na definição. Espaço rural. O que seria esse espaço rural? A Pro já trabalhou com vocês o que é o espaço urbano, o espaço aí das cidades, e o espaço rural é constituído pelas áreas não urbanas. No Brasil, para a gente poder definir, também em termos mundiais, para a gente definir o que é rural, é aquilo que não é considerado urbano. Olha como é simples, né? Então, bem tranquilo, a gente já coloca para vocês aí. Então, são espaços não ocupados por cidades ou adensamentos populacionais, ou quantidades aí, né, de população. Até porque a urbanização está relacionada com a quantidade de pessoas vivendo aí no espaço urbano. E aí, né, a gente vai observar o seguinte, que a maior parte das atividades, né, típica, né, de produção aí do espaço rural, está relacionada à questão da agricultura, pecuária e do extrativismo. E aí, eu procuro algumas imagens que vão representar esse espaço urbano, tanto brasileiro, como aí, né, em termos mundiais. Mas é essa a nossa perspectiva de estudo a partir de agora, turminha. Então, o espaço rural. Sinto aqui, colocando para vocês que, né, é um espaço também, a gente precisa observar que ele não pode ser urbanizado aí a médio e curto prazo. Então, a gente também disse que o espaço rural tem que ter essa característica de ser um espaço que, para uma questão de uma urbanização, vinha a ser um espaço urbanizado, certo, humano, vai demorar, né, aí um longo processo, né, vai ter aí um longo período aí a se percorrer até chegar a ser um espaço urbano. E o meio rural costuma agregar atividades agrárias, além de atividades econômicas que envolvam o extrativismo, como a Pró já colocou, a conservação ambiental, a pecuária, a silvicultura, o ecoturismo e outras atividades ligadas à questão do campo. E aí, finaliza aqui, colocando a questão das diferenças, né, uma imagem que vai colocar a dualidade, a diferença do espaço urbano e do espaço, né, aí, rural. Então, a gente precisa entender que, sim, eles têm diferenças, são espaços distintos, né, de modo de vida, de organização totalmente diferente. Não é isso? Sétimo ano. Só que, para além dessas diferenças, eles têm uma interdependência, ou seja, tanto o campo, que a Pró colocou aqui como a questão da cidade, são espaços interdependentes. O que é que significa essa questão do interdependentes? São espaços, né, que eles têm aí uma relação, que ele precisa aí um do outro. Então, como eu coloco para vocês aqui, né, são regiões, né, que não podem ser pensadas de forma separada, como uma questão, né, que vai excluir uma da outra. Não podem ser pensadas como espaços distintos. Aquela frase que a Pró sempre costuma usar com vocês, se o campo não planta, a cidade não janta. que a gente costuma ouvir, né, aí, muito nas redes sociais. E é uma verdade, porque um espaço, ele vai depender totalmente do outro. Sétimo ano. Então, como eu coloco aqui, ó, o que existe é uma relação de se completar, né, de estar juntos, de um precisar do outro. Então, quando a gente fala que a cidade, ela é responsável pela transformação, pela produção, o campo, ele é responsável pela produção da matéria-prima. Então, se não tiver a produção no campo dessa matéria-prima, não há o que ser transformado no espaço da cidade. Então, há essa relação aí de dependência um do outro. E outra coisa, parar, né, a partir de agora, com essa mania de achar que existe um espaço mais importante do que o outro, mais desenvolvido do que o outro. São espaços distintos, mas que cada um tem sua importância, né, e suas características. Ok, turminha? E aí, como a prova é que eu coloco aqui até, né, é ter essa relação de independência de um espaço para com o outro, né, de modo, as suas relações geográficas, econômicas, né, que são, ao mesmo tempo, complexas e integradas. Ou seja, que precisa aí, dessa relação, né, de andar juntas. Então, explicamos aqui o que seria essa questão da interdependência. Seguindo aqui, a prova é focar nas atividades não urbanas no Brasil. Essas atividades são urbanas, só que as atividades são realizadas aonde, turminha? No espaço, né, rural. E aí, a gente vai focar no extrativismo no capítulo de vocês. No extrativismo, agricultura, pecuária. Lembrando que a gente utiliza o termo agropecuária quando está, né, se referindo à agricultura, aqui, ó, plantio, mais a pecuária, que é a criação de animais. Tá bom, Turminha? A gente tem, o negócio que a gente quer falar dos dois, ao mesmo tempo, a gente utiliza aqui a agropecuária. Hoje, nós não vamos falar sobre a questão da agropecuária, tá certo? Vamos focar na aula de hoje, a questão do extrativismo, tá bom? Então, para não ficar uma aula muito extensa. Então, caminhando aqui, o extrativismo, ele é a criatividade que vai, né, extrair diretamente, retirar diretamente da natureza alguns recursos, tá certo, Turminha? E aí, esse extrativismo, ele pode ser o vegetal, o animal e o mineral. Que aí, vocês já ouviram falar, né, desde sempre. Já estudaram isso um milhão e meio de vezes. Mas que é importante que vocês frisem essa questão aí do extrativismo. Porque é uma forma, né, de economia muito utilizada no nosso país. Que é um país voltado também aí, né, em grande parte para o setor aí, né, de atividades primárias. Ou seja, que está diretamente ligada à questão do campo. E aí, eu coloquei para vocês, né, que essas comunidades, né, coletoras, elas convivem aí, né, com gigantescas, né, empresas, né, que agora já estão aí também entrando, entrando no espaço do campo e explorando também aí esses espaços. Que enxergam a natureza como fonte de lucro e não como forma de sobrevivência. Então, tem algumas comunidades, né, coletoras, que podem ser aí tanto individuais como, né, através de cooperativas, que elas sobrevivem das atividades, né, coletoras aí. E que elas têm um carinho, né, elas têm um pensamento diferente de como é que tem que ser essa atividade. Como é que tem que ser essa questão aí, né, de como retirar esses recursos. Então, existe aí essa diferença do olhar, né, que se tem sobre essa natureza para as grandes empresas e para essas comunidades aí, coletoras. Tá bom, turminha? E aí a prova é focar aqui rapidinho para vocês, né, no extrativismo vegetal. É aquele extrativismo, né, que está ligado à exploração aí direta do vegetal, né, das florestas. A gente pode citar aqui vários exemplos, né, a gente vai ter aí. E aí são diversas, né, as comunidades brasileiras que retiram da mata nativa elementos que são, né, para promover o seu sustento direto ou indireto. Aí ele colocou aqui, né, a questão do dado, que o pessoal que utiliza aí a questão da floresta amazônica para alimentação, cura de doenças, construções de canoas, né. Então, tem muita gente que sobrevive dessa exploração. E aí, minha gente, não é só para a questão da alimentação. Também para plantas medicinais, né, também é muito utilizado. Então, tudo isso, quando você tira aí essa questão do vegetal para qualquer que seja o fim, a gente está falando do extrativismo vegetal. Tá bom, turminha? Aí ele coloca também outro caso, a questão do Maranhão e Piauí, né, que utilizam aí a questão da extração do coco, do babassu, que é uma atividade, né, de extração vegetal e outras práticas, né, que a gente vai ter aí também utilizando essa questão dessa extração aí. E tem algumas empresas de cosméticos que também vão utilizar tudo isso, mas a gente tem o extrativismo vegetal. Ou seja, aquilo que você vai tirar realmente, né, dessas plantas, né, utilizando aí para diversos fins. Seguindo aqui no extrativismo animal. O extrativismo animal vai ser muito colocado a questão da pesca, né, então a gente vai lembrar sempre essa questão da pesca aqui, é o quê? Porque você vai extrair aí, né, animais. E aí, gente, por a gente ter uma grande quantidade de litoral, né, o Brasil é muito rico essa questão do litoral, a gente vai ter aí, né, essa organização para essa extração acontecendo aí de forma bem intensa, tá certo? Então, tanto de forma das cooperativas como de forma aí individual. Vivem diretamente aí da pesca e da coleta de diversos crustáceos para consumo direto ou para comercialização. Então, a gente tem aí várias, né, empresas que sobrevivem e também pessoas, né, comunidades ribeirinhas que vivem, né, também aí essa questão desse extrativismo aí animal. E também, né, alguns aí ligados à questão dessa comercialização aí no mar. E aí a gente coloca, inclusive, a questão dos mariscos, caranguejos, tudo isso no extrativismo aí animal. E por último, aqui na questão do extrativismo, a gente vai ter a questão do extrativismo mineral. E aí a PROC trouxe aqui um trechozinho da Constituição de 88 que diz assim, ó, a pesquisa e a extração de recursos minerais somente poderão ser efetuadas mediante a autorização ou concessão da União no interesse nacional por brasileiros ou empresas brasileiras de capital nacional, na forma de lei, né, que estabelecerá as condições específicas, né, quando essas atividades se desenvolverem em faixas de fronteiras ou em terras indígenas. Então, aqui ele está dizendo, né, que isso pode acontecer, esse extrativismo mineral, mas tem que ter toda aí, né, uma liberação para que isso aconteça. E aí ele vai dizer, né, que aqui o Palavras aí do Departamento, né, Nacional de Produção Mineral, que o subsolo do nosso país é uma verdadeira fonte de riqueza, porque aqui a gente consegue encontrar vários minérios, né, vários minérios que são muito importantes para a nossa utilização, mas para a utilização aí mundial. Eles, né, afirmam que mesmo com a retirada contínua desde a colonização, né, brasileira, aí ao longo dos anos, ainda não foram sequer retirados 2% de todos os minérios que existem no nosso solo. Percebam aí, né, a riqueza mineral que o Brasil tem. E aí ele vai dizer que o que acontece é que a gente tem aí, né, a exploração legalizada, mas também a gente tem no nosso Brasil muitas áreas de produção aí, né, ilegal, né, que acarreta impactos tanto ambientais quanto sociais, tá bom? E muitos minerais, né, que aqui são explorados, eles são exportados também de forma clandestina, sem a devida legalização que se deveria ter, tá bom, turminha? Então, observar que a atividade mineradora é uma atividade que ela tem que ter todo um cuidado, porque ela acarreta, tá bom? É inerente dela a questão aí da dificuldade e da, do comprometimento da questão ambiental. Ok, sétimo ano? Tranquila até aí? Vamos seguindo aqui, a prova vai colocar pra vocês, né, as principais jazidas, tá bom? Brasileiras. Aqui a gente vai encontrar principalmente o ferro, a bauxita, né, o manganês e o nióbio, que são produtos, que são minérios, muito importante, né, para o Brasil. Tanto, como a gente já falou, na exploração legal, como também em algumas áreas de exploração ilegal, que acontece demais, tá bom? Seguindo aqui, a prova eu queria colocar as cinco principais, né, jazidas, aí que a gente tem no nosso território brasileiro. Eu começo, né, com o quadrilátero ferrífero, tá bom, turminha? Que vai ser encontrado em Minas Gerais. É nessa região que a gente tem o chamado Vale da Morte. Por que Vale da Morte? Professor, é pesado, né? Por quê? Porque foi conferido, né, em virtude ao grau de poluição ambiental, tá bom? E também sobre a questão de ser perigoso para a questão ambiental e social, tá certo? Por isso que ficou conhecido também esse quadrilítero, né, ferrífero. A questão aí do Vale da Morte, tá bom, turminha? Por conta, né, de ser muito perigoso para essa exploração. É aqui, minha irmã, que teve aquele rompimento das barragens. Que foi o pessoal diz, ai, a barragem de lama não é lama, é rejeito de minério. São, né, inerente à atividade de exploração mineral. São rejeitos que eles são tóxicos, tá bom? Por isso que eles ficam armazenados daquela forma, turminha. Então, a gente precisa observar isso. E aí, esse rompimento dessas barragens acontece nessa região, que é uma região muito importante de exploração para o nosso país, que é aqui em Minas Gerais, tá bom? Lá é produzido cerca de metade do minério de ferro do país. Metade de todo o minério de ferro que a gente encontra no nosso país e que é explorado vem dessa região. Além de também encontrar manganês, né, a bauxita e outros minérios nessa região, tá certo? E para o beneficiamento foi criar diversas usinas siderúrgicas, tá bom, turminha? Para poder conseguir aí, né, fazer todo o processo de exploração e também, né, deixar o material pronto para essa exportação, certo? E aí é chamar também, né, do Valo do Aço ou Valo da Morte. Primeira, né, ponto aí de jazidas importantes na região de Minas Gerais, tá bom? Onde a gente tem o que os rompimentos das barragens. Segundo aqui, projeto Carajás. Esse aqui já vai estar mais ligado à questão da região norte, principalmente da região da Amazônia, tá bom? A Amazônia Oriental, que eles costumam até dizer quando eles apresentaram. Lá a gente encontra muito a questão do manganês, né, o ferro, principalmente, o manganês, a bauxita, o estânio, ouro, né, cóbrio e níquel. Olha como é a riqueza, né, dessa exploração. E aí, minha gente, esse projeto, ele ficou aí, né, conhecido, né, como o projeto Carajás, por quê? Porque ele também envolvia investimentos na questão da agropecuária e na exploração de madeira. Lembrando que a região norte, né, tem todos esses potenciais da exploração, inclusive, vegetal, né, da madeira e da exploração aí também ligada ao minério, tá bom, dorminha? E aí foi necessário criar toda uma infraestrutura para atender construção de ferrovias, para levar, né, e conseguir exportar esse material que era retirado da lei. E aí surgiram várias empresas, né, com aí, né, a Valorque e o Doce, que organizavam essa exploração, essa região, né, e dessa forma foi sendo construído aí o suporte necessário para essa exploração. O que a gente precisa ficar, né, e observar aí, gente, que essa atividade mineradora, ela é uma atividade muito rica, mas que ela, automaticamente, ela gera um impacto ambiental gigantesco, um impacto geográfico que você tem que mudar toda a questão do relevo para você conseguir fazer essa exploração. Então, se você observa um lugar que tem essa extração, é gritante a transformação, né, a devastação que é provocada por essa atividade. Então, segundo a ejazida, né, do Brasil, do nosso território brasileiro, que é muito importante, que é um subsolo rico, como a gente já falou. Seguindo aqui, a gente vai para, né, o Vale do Rio, né, Trombetas. Turminha, isso é o que a gente vai encontrar ali no Pará, tá, na região do Pará, região norte também. É rica, né, na produção, principalmente, da bauxita. A bauxita vai ser o principal produto dessa exploração ali no rio Trombetas, turminha. E após essa fase aí, né, após a fase do governo militar, que foi onde começou a exploração dessa região, tá certo? Essa região, ela foi sendo promovida, né, durante o governo militar e logo após, também, para que se tornasse, né, um grande polo de exploração da bauxita, tá bom, gente? E aí, gerou toda uma necessidade de infraestrutura que são construídas para atender, realmente, essa exploração que é gigantesca, tá certo? Então, através da aticiação, né, da Vale também, outra vez, né, e outras empresas, né, internacionais aí do ramo, principalmente empresas dos Estados Unidos, isso, né, foi acontecendo. Marco aqui para vocês um ponto. Para as empresas, lucro. Para o meio ambiente, devastação. Porque o que acontece? No Brasil, a gente não tem essa... Esse cuidado tão grande na hora dessa exploração, tá certo? Quando não é feio de forma ilegal, a sessão legalizada utiliza os piores, né, níveis para fazer essa exploração, tá certo, gente? E aí foram criadas, né, empresas, né, inclusive, nesse caso aqui, a gente teve uma necessidade muito grande de energia. Foi criada uma usina hidrelétrica para atender essa necessidade aqui, né, de energia. Olha, perceba aí, mais outra, né, transformação em radical. Maciço, né, do Urucum. Isso daqui, a gente vai encontrar no Pantanal, ali, Mato Grossense, tá certo? E aí, gente, de Mato Grosso. E a gente vai ter aqui uma grande quantidade de manganês. É outra jazida importante do nosso país. A gente já está falando de algumas ali, né, desde a gente começou lá, falando da questão, ali, do ponto do Vale da Morte. E aí, minha gente, essa exploração, ela, né, acontece de forma ilimitada, tá bom? Mesmo tendo uma limitação em termos de local, tá bom? Que é um local difícil para fazer essa exploração. E também para poder fazer o processo do escoamento. O mercado, né, o Mercosul aqui teve uma grande vantagem nessa exploração aqui, porque a gente tem uma manda-se muito, né, para os países, né, pertencentes ao Mercosul, manganês dessa região, tá bom, gente? Então, a região ali que fica próximo, a região ali do Mato Grosso, tá certo? Seguindo aqui a Serra do Navio, essa aqui vai ser também jazida de manganês, mas ali no estado do Amapá, ok? Aqui começou na década de 40, turminha. E o que provoca que eu trouxe ela para vocês observarem o seguinte, que desde a década de 40, a produção, ela é, a exploração, ela é intensa. E as cidades, a região, ela se desenvolveu totalmente a partir dessa atividade econômica. Ou seja, quando, né, isso aqui se esgotar, porque a mineração é um recurso que ela esgota, você tem que procurar outros lugares, a cidade, as cidades, elas vão ficar aí realmente com déficit muito grande, porque ela foi construída, né, em cima dessa atividade da exploração do manganês. Né, minha gente? E aí, o pior impacto vai ser aí o que está por vir, que é com a finalização dessa atividade, que já está próxima, até porque tem aí, ó, anos, né, começou na década de 40 anos de exploração. Uma hora vai ter fim, e aí o impacto vai ser bem maior nesse sentido. Outra questão que eu queria colocar é a questão do nióbio, que ele é explorado principalmente ali em Minas Gerais, como eu já falei para vocês, na região ali, né, e também em Goiás, tá certo? O que faz, né, que o país seja o maior produtor mundial desse minério, tá certo? A quantidade aí que a gente tem. Ele é muito utilizado para a produção aí em tecnologia, tá bom? De ponta, né, é necessário. Então, gente, observando a questão hoje do extrativismo nas suas três vertentes. Próxima aula, a gente vai falar sobre a questão das atividades agropecuárias. Então, fiquem ligadinhos, revejam, né, vejam aí, revejam várias vezes a aula, porque é aquele conteúdo muito interessante e muito importante para vocês, tá certo, turminha? Então, ó, beijos, fiquem com Deus.